Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, onde a gente tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje, a gente tem convidado. Por favor, se apresente, Zé Wellington. Olá, olá! Que prazer enorme estar aqui com você, Paulo Carvalho. Mesmo que seja através de uma gravação. Opa, calma aí. Gravação não, é o Skype, mas a gente tá ao vivo, não tá? Ah, claro, estamos aqui falando ao vivo. Eu não sei, a gente pode estar enrolando todo mundo agora, e você gravou as perguntas e depois eu falei. A gente não pode acabar com essa mágica, né? Ah, tá certo. É, não, na verdade, é tudo armado aqui. Inclusive, o Zé Wellington nem existe. É um personagem que foi criado por um artista americano, não é isso? Exato, na verdade, são um grupo de pessoas que se autodenominam Zé Wellington. Nós somos, na verdade, representamos uma ideia. Zé Wellington é uma ideia, não é uma pessoa de verdade. Ah, tá certo, então. Mas que livro você escolheu pra gente conversar? A gente vai falar hoje sobre um livro de contos do Rubem Fonseca chamado Feliz Ano Novo. Legal. Lançado pela editora Nova Fronteira. Vamos ouvir um trechinho, então, agora? Vamos lá! Passeio Noturno Parte 1 Cheguei em casa carregando a pasta cheia de papéis, relatórios, estudos, pesquisas, propostas, contratos. Minha mulher jogando paciência na cama. Um copo de uísque na mesa da cabeceira. Disse, sem tirar os olhos das cartas, Você está com o ar cansado. Os sons da casa. Minha filha no quarto dela treinando impostação de voz. A música quadrifônica do quarto do meu filho. Você não vai largar essa mala? Perguntou minha mulher. Tira essa roupa, bebe um isquinho. Você precisa aprender a relaxar. Fui para a biblioteca, o lugar da casa onde gostava de ficar isolado. E, como sempre, não fiz nada. Abri o volume de pesquisas sobre a mesa. Não vi as letras e números. Eu esperava apenas. Você não para de trabalhar. Aposto que os teus sócios não trabalham nem a metade e ganham a mesma coisa. Entrou a minha mulher na sala de jantar com o copo na mão. Já posso mandar servir o jantar? A copeira servia a francesa. Meus filhos tinham crescido. Eu e a minha mulher estávamos gordos. É aquele vinho que você gosta. Ela estalou a língua com prazer. Meu filho me pediu dinheiro quando estávamos no cafezinho. Minha filha me pediu dinheiro na hora do licor. Minha mulher nada pediu. Nós tínhamos conta bancária conjunta. Vamos dar uma volta de carro? Convidei. Eu sabia que ela não ia. Era hora da novela. Não sei que graça você acha em passear de carro todas as noites. Também, aquele carro custou uma fortuna. Tem que ser usado. Eu é que cada vez me apego menos aos bens materiais. Minha mulher respondeu. Os carros dos meninos bloqueavam a porta da garagem, impedindo que eu tirasse o meu. Tirei os carros dos dois. Botei na rua. Tirei o meu. Botei na rua. Coloquei os dois carros novamente na garagem. Fechei a porta. Essas manobras todas me deixavam levemente irritado. Mas, ao ver os para-choques salientes do meu carro, o reforço especial duplo de aço cromado, senti o coração bater apressado de euforia. Enfiei a chave na ignição. Era um motor poderoso que gerava sua força em silêncio, escondido no capô aerodinâmico. Saí, como sempre, sem saber para onde ir. Tinha que ser uma rua deserta. Nesta cidade que tem mais gente do que moscas. Na Avenida Brasil, ali não podia ser muito movimento. Cheguei numa rua mal iluminada. Cheia de árvores escuras. O lugar ideal. Homem ou mulher. Realmente não fazia grande diferença. Mas não aparecia ninguém em condições. Comecei a ficar tenso. Isso sempre acontecia. Eu até gostava. O alívio era maior. Então vi a mulher. Podia ser ela. Ela caminhava apressadamente, carregando um embrulho de papel ordinário, coisas de padaria ou de quitanda. Estava de saia e blusa. Estava de saia e blusa. Andava depressa. Havia árvores na calçada, de vinte e vinte metros. O interessante problema é exigir uma grande dose de perícia. Apaguei as luzes do carro e acelerei. Ela só percebeu que eu ia para cima dela quando ouvi o som da borracha dos pneus batendo no meio fio. Ela só percebeu que eu ia para cima dela quando ouvi o som da borracha dos pneus batendo no meio fio. Então, Zé, por que você escolheu o Feliz Ano Novo para a gente conversar aqui? Cara, eu tenho uma relação muito legal com esse livro. Eu tenho uma relação muito legal com o Rubem Fonseca. Eu sou um cara fã desses caras que são chamados de poetas da violência. A gente tem alguns autores, cineastas também, como o Tarantino, que são caras que são poetas da violência. Caras que, por essa relação de banalizar a violência nas obras deles, eles fazem trabalhos diferentes. Então, eu gosto muito do trabalho do Rubem Fonseca. Conheci super por acaso através desse livro. E eu diria que é um dos autores que influencia muito no meu trabalho de escrever histórias também. E é um autor que me dá um prazer enorme de ler as histórias dele. Muitas pessoas talvez toçam um pouquinho o nariz pela forma como ele escreve. É bem pesado. Um pedacinho do conto talvez já dê para sentir um pouquinho, que é um pouquinho pesado. Mas eu, pessoalmente, gosto muito. Não sei se eu tenho algum distúrbio mental para gostar desse tipo de história. Espero que não. Acho que eu sou um cara até super pacífico. Mas eu acho legal porque tem toda uma mensagem por trás dessa violência. A forma como ele banaliza a violência é bem legal. E eu gosto muito, sabe? Esse livro é um livro que me ensinou muito sobre escrever. E eu acho legal a forma como ele desenvolve. Alguns contos têm em finais surpresas, como o Passeio Noturno tem. Outros nem tanto, mas tem grandes sacadas. A forma como ele conversa é legal. Enfim, é um autor que eu acho um autor completo. Provavelmente, não era a minha cabeça, é um dos maiores contistas brasileiros. Ele escreve romances também. Tem romances muito legais e conhecidos. Um dos mais conhecidos, acho que é Agosto, que virou seriado da Globo. Mas eu recomendo o livro, que é muito melhor do que o seriado. Ele é um dos grandes autores nacionais. Vivo até hoje e trabalhando ainda, lançando o livro de vez em quando. É fantástico o trabalho do Rubem. Influencia muito. Quando você me convidou, foi de cara. Eu queria trazer um autor nacional e foi o primeiro que eu me lembrei. Legal, legal. E é muito interessante que você falou aqui da questão da violência. Que acho que é um ponto central desse livro. Desse autor que, de repente, entraria naquela lista de autores malditos, né? Que a gente tem desde Gregório de Matos, né? Ah, desde lá de trás. É, desde lá de trás a gente tem toda essa questão desses autores malditos e pornográficos, né? Sim. Que, inclusive, eu acho que o Brasil tem uma linha de autores muito bons que seguem por essa linha, né? Se você for ver até, eu acho que o Nelson Rodrigues entraria aí também. Sim. Lembra um pouco. É, Augusto dos Anjos, eu acho que tem um quê também que entraria nisso. E, enfim, a violência no Brasil, eu acho que sempre foi muito bem trabalhada na literatura. Eu acho que esse autor é um dos grandes exemplos. É, por que será, né? Que a gente fala tanto sobre violência nos nossos textos de ficção, né? Fala assim, já perguntando já de forma irônica. Porque é engraçado se você pegar o conto que você lê um pedaço ou qualquer outro conto do livro. Eu digo isso, Paulo, porque eu li esse livro pela primeira vez, cara, há uns 15 a 20 anos atrás. Faz muito tempo, né? E eu reli agora, nesses últimos dias. E é engraçado, porque eu leio algumas coisas imaginando essas coisas acontecendo agora, sabe? Apesar de ser um livro, né? Que a gente nem falou ainda, de 75, né? Porque o livro é de 75. Você pode, normalmente, ler algumas coisas imaginando elas acontecendo agora. Tem contos que não estão datados, né? São muito violentos. Talvez uma pessoa pegue despercebida. O primeiro conto do livro, logo, que é Feliz Ano Novo, que é um conto bem violento. Fala sobre violência dessa que a gente tá brigando muito aqui no Brasil agora, que é a violência de assalto, de roubo. Se você ler agora, se eu não disser pra ninguém quando o conto foi escrito, talvez a pessoa acredite que foi lançado no ano passado, né? Falar assim, olha o cara retratando a violência atual do Brasil. Mas é um conto de 75, né? Já faz aí quantos? Quarenta? Quarenta anos, né? Isso. Quarenta anos. Então, você imagina aí, cara, o que é uma coisa nossa, né? Tá no nosso DNA, infelizmente, né? E ele vai lá e ele consegue traduzir isso muito bem em palavras, né? De forma muito grossa. A maioria dos contos desse livro são em primeira pessoa. E ele fala muito bem pela voz desses personagens deles, né? Personagens, eu vejo muita frustração nos personagens deles, sabe? E eu acho que muito da violência vem descontada dessa frustração específica. E nesse livro ele vai pegar o cara da classe baixa, o cara da classe média, o cara da classe alta, e vai mostrar a violência em cada um, meio que tem de pior em cada um. E ao mesmo tempo, é tudo muito do cotidiano também. Muita coisa você se espanta como você poderia fazer aquilo também, num momento diferente, desesperado, né? Então, acho que os autores brasileiros, eles pegam muito disso que acontece no Brasil, né? Nossa violência é uma coisa já de 500 anos atrás, vamos colocar assim, né? Então, o Rubem é um dos caras que traduz muito bem essa violência, eu diria, né? Que como ninguém ele fala sobre violência, você falou aí, ele tem muita sacanagem nos livros dele, né? Os contos, esses contos tem muita sacanagem, né? Fala muito sobre pornografia, ele fala de um jeito assim, não sei, assim, deixa até... Não é como algumas pessoas que falam disso e tem alguma vergonha de falar, ele fala de um jeito interessante, né? Mostrando que é uma coisa também muito inerente, muito nossa, né? Do ser humano, e é bem legal isso, sabe? Eu acho esse tipo de discurso dele muito interessante, né? Nesse sentido, ele fala como ninguém. É interessante você falar dessa coisa visionária que ele tem, dos contos parecerem contemporâneos, inclusive tem um conto aqui que fala de futuro, né? Acho que tem uns dois contos no livro que fala de futuro, e a visão dele do futuro, os problemas dele do futuro, tem muito a ver com o que a gente tá vendo hoje em dia, então é interessante isso. Exatamente. E uma outra coisa dessa coisa dos autores malditos é que eu acho que muitas vezes as pessoas não conseguem diferenciar você mostrar uma coisa com você elogiar essa coisa, sabe? Às vezes o artista quer pintar um retrato, ele não quer elevar o tema do retrato, ele quer apenas mostrar porque as pessoas precisam saber da realidade. Eu acho que há sempre uma confusão nesse sentido. E já com relação à pornografia que você estava falando, eu acho que a única coisa que talvez seja diferente hoje em dia o livro é que eu não sei se os tabus do período militar são tabus, os mesmos tabus de hoje em dia. Então tem alguns pontos, não sei, a própria violência que você falou aí do primeiro conto, hoje a gente tem uma estética da violência tão forte no nosso dia a dia, em cinema, em filmes e tal, que eu acho que não choca tanto quanto chocou na época que foi lançado. Com certeza, né? Eu acho assim, você lendo hoje, você tem um choquezinho, né? Mas você imagina há 40 anos atrás o choque era muito maior. Mas eu acho que a gente está meio... Eu acho assim, Paulo, que não é só ficção, não é só entretenimento, né? Eu acho que a gente está recebendo cargas diárias de retratação da violência, vamos dizer assim, né? E que, de alguma forma, essa banalização que ele faz no texto é uma banalização que a gente já sente hoje, se tornou banal, né? A gente vê assassinato, vê tudo, né? Realmente. Mas eu acho assim que, mesmo assim, Paulo, pegando autores contemporâneos que a gente tem agora, poucos vão trabalhar a violência tão bem quanto o Rubem. Eu acho que ainda é forte, eu me impressionei. Eu costumo ler coisas muito violentas. Então, eu relendo o texto, né? Que eu tinha lido há muito tempo atrás, esse livro, e eu fiquei impressionado, né? Me lembrando até o que é questão de tempo também, né? Tem algumas coisas que ele escreve nos contos dele. Eu passei por um processo agora, nesse último ano, de muito questionar o que a gente está representando e retratando na ficção, que é importante que o autor, ele pense sobre isso. Hoje eu acredito nisso, né? De que aquilo que eu estou falando, o que eu estou retratando, ele vai, de alguma forma, influenciar aquele cara que está lendo, que a gente tem que pôr muito cuidado com o que a gente está escrevendo, né? E o Rubem, nesse texto dele, cara, ele é um cara sem... não tem trava, não tem filtro, né? Tem muita coisa que, se fosse um autor, se fosse ele surgindo, escrevendo esses textos hoje em dia, né? Muita gente, talvez, fosse questionar, né? Retratação da mulher, essa coisa toda. Apesar de que eu acho que, primeiro, tem a data que isso foi lançado, né? E eu acho que tem muito também de que ele fala pelos personagens dele, não é uma crença pessoal dele, mas é a realidade que está acontecendo, né? O primeiro conto, logo, tem um estupro, né? E apesar de ser muito rápido, eu acho que ele não retrata em detalhes e tudo, mas... Hoje se questiona muito sobre como se colocar um estupro numa obra, se realmente é necessário, né? Isso é uma coisa que eu tenho lido bastante sobre isso agora e tem muito disso, né? De se colocar, né? Então ele é um cara meio sem trava, os últimos livros dele também foram sem trava, o jeito dele é esse mesmo, né? Mas eu acho que se justifica até um pouco, porque é a visão do personagem, né? O primeiro conto, especificamente, que é o Feliz Ano Novo, né? São aqueles três caras e você vê uma dose absurda de frustração no personagem principal, no cara que narra, né? Não sei se dá pra justificar isso, mas ele, toda a violência que ele faz, acaba sendo o resultado de uma frustração dele quando ele vê aquelas pessoas ricas, usufruindo de uma coisa que ele não tem, né? E, de certa forma, a violência funciona um pouco desse jeito, né? A violência que a gente tem, né? É bem mais do que as pessoas acharem que um cara tá querendo roubar pra poder ter dinheiro, ou comprar uma camisa de marca, né? Ou até mesmo roubar pra sobreviver. Às vezes o assalto, o roubo, a violência, ela é retrato de um monte de coisa que tá acontecendo na vida daquele cara, né? De um monte de... E é bem legal como ele fala pelos personagens, né? Aí, assim, eu acho que na ditadura o que deve ter incomodado mais é o fato dele tá retratando aquele desejo que o brasileiro tem de viver melhor, acho assim, né? Porque essa violência toda do livro, ela é uma violência que acontece porque o país não tava legal na época, né? Também não tá tão legal hoje, né? E eu acho que talvez aí os censores, né? Eles tenham achado que fosse legal um autor falando tão abertamente, né? E tão cruamente sobre isso. Mas sabe o que eu acho que o tema do livro em si não é nem a violência, nem a pornografia, mas a perda da sensibilidade, eu acho que é o tema do livro, porque eu acho que ele critica que nessa vida urbana, né? A gente vira meio máquina, né? Como se a gente virasse engrenagem da máquina-cidade e a gente vai perdendo a sensibilidade com a violência, a gente ouve falar de chacina e fala, ah, faz parte da vida, não é com você, é uma história distante, então é como se fosse asséptico. E ao mesmo tempo, esse primeiro conto que você falou, o que eu sinto da diferença desse livro com autores mais modernos que tratam da violência, como por exemplo o Paulo Nuque, né? Ou a própria Ana Paula Maia, que a gente fez já uma edição do podcast falando dela aqui, é que, assim, eu achei que esses personagens, eles eram meio unilaterais, assim, não senti tanta profundidade neles, assim, eles são mais, é como se eles forem movidos pela paixão, pelo desejo e é isso que os guia, sabe? Ele não tem tantos níveis, você até teve uma leitura melhor do que eu realmente, reanalisando agora, dá pra ver essa angústia dele de não ter, né? De ser taxado como feio, pobre e não poder atingir algumas coisas, mas ao mesmo tempo eu senti os personagens um tanto simplificados um pouco aqui, mas mais do que isso, eu senti que são personagens construídos por alguém que tá distante da realidade, entendeu? Talvez. Ele parece que ele não se aproxima disso, parece que é um intelectual escrevendo coisas do canto dele, o que não invalida o que ele escreve, e eu acho que ele tem consciência disso, porque um dos contos justamente que ele trata da vida de um escritor, ele cita essa plasticidade do escritor que não é real as coisas dele, sabe? que são, que é uma visão não direta da realidade, não sei, não sei se você tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Sim, não, tô entendendo perfeitamente, né? É até no Agruras de um Jovem Escritor, que é um dos contos que tem aqui, né? Que talvez ele, aí você fez uma leitura que eu não tinha feito, talvez ele esteja, ele esteja ele mesmo falando dele um pouquinho disso, né? Mas eu acho assim, até alguns textos você vê que o texto ele é muito simples, eu acho até legal essa forma que ele usa, né? De, você vê que é bem simples, eu não sei, eu faço até uma outra leitura com relação a essa simplificação da fala, do diálogo, né? Nesse primeiro conto específico, né? Às vezes eu penso que ele tá tentando emular uma fala de um cara que talvez não seja tão preparado, né? Não tem educação tão formal, né? Não sei se talvez seja isso, mas existe realmente esse distanciamento, provavelmente existe. Eu te confesso que eu não sei como foi a adolescência, a juventude dele. Mas ali eu acho que é o cara que foi da escola da polícia, né? Que a história do Rubem Fonseca é essa, né? Ele foi da escola da polícia. Eu acho que muito disso que ele tem contato, né? Se for falar da vida de um bandido, que ele fala várias vezes em vários contos, eu acho que é mais dessa visão de policial, né? Do cara que foi da escola da polícia, né? Que é o caso dele, né? E talvez, nesse ponto, ele faça uma análise mais superficial, né? De não ter vivido isso. Mas eu ainda acho que é uma visão muito, assim, do cotidiano. Eu acho que ele até acerta bastante quando ele vai pegar a visão do cara da classe mais baixa. Eu acho que ele acerta bem. Ele consegue colocar a gente no clima disso, né? E eu sinto muito isso. Que ele vai pro lado da frustração. Teve uma coisa que você falou que eu acho interessante do Rubem Fonseca, né? Você falou dele banalizar a violência, de que é uma coisa tão comum que você fica meio máquina, meio frio a isso. Aquela história do médico que de tanto cortar, de tanto abrir, fazer cirurgia, ele já não tem mais nojo de sangue. Ele já, às vezes, trata o paciente que tá ali em cima da maca como se fosse um pedaço de carne mesmo, né? E tem muito disso. Eu consigo fazer até uma análise aí encostando nessa história do capitalismo, né? Eu vejo um confronto muito grande do Rubem com o capitalismo nesses textos, né? Eu acho que tudo isso é uma grande crítica ao capital. Eu consigo ver dessa forma, né? Meio que do jeito dele, né? De dizer que a gente, não sei, que a grana tá tomando conta de tudo mesmo, as pessoas se pensam envolvidas por grana. A gente chegou numa versão nossa meio tosca do American Way of Life, assim, passeio noturno. Eu acho que tem muito disso, cara. Porque lá ele vai falar da classe média, né? O cara que, teoricamente, tem tudo, tá de boa, pode não ser rico e tal, mas tem aquela vidinha que ele tem lá. Só que pra ele também é frustrado, também é uma vidinha mais ou menos, também. E que não completa ele, né? Eu vejo isso também muito na obra do Rubem Fonseca como um todo. Eu acho que são todos esses temas, né? É bem legal pensar dessa forma, né? Que ele vai de um lado pro outro, que ele vai pensar em capital, que ele vai pensar em consumo. Isso tá muito espalhado durante o texto dele também. Nesse livro tem bastante disso. É interessante. Essa visão do capital não tinha pegado, não. Mas é interessante essa visão. Eu acho interessante também o cinismo que tem em todo livro, assim, sabe? Tem... Parece que você sente o autor meio que tirando um sarro com a cara do leitor, assim, enquanto você lê. Sim. Você sente isso nos contos, assim, como tem um... Sempre a presença do autor, eu acho, muito forte nos contos. Eu realmente acho que tem uma dose grande de cinismo no texto dele. Acho que os narradores do Rubem Fonseca, eles são cínicos mesmo, eles dialogam com o leitor de alguma forma. Tentam adivinhar o que o leitor tá pensando. Meio que uma coisa machadiana mesmo, de machado de Assis, eles são caras quebrados, caras imperfeitos, caras que têm problemas e a maioria deles, eles não escondem esses problemas, sabe? Eles falam abertamente sobre os defeitos que eles têm, né? E isso é bem interessante. Eu acho que cria pontos aí até de você se encontrar em algumas coisas que o cara tá falando, né? De alguma forma, o Rubem Fonseca vai fazer você confessar que você também é um criminoso, igual aquele cara, também pensa daquela forma às vezes, né? Quando ele fala sobre sexo, tem muito isso, eu acho. Nos contos que ele fala sobre sexo, ele tem muito dessa história de você se imaginar na posição daquele personagem, né? E são personagens problemáticos, a maioria deles. Nenhum personagem dele tem uma visão que eu possa transformar o cara num herói, né? Os caras têm problemas, todos eles têm, né? Eu acho que tem muito disso nos personagens dele. E aí ele criando um elo, um vínculo com aquele leitor, né? De alguma forma. Porque através dos defeitos é mais fácil você se identificar com o personagem, com aquela história que tá acontecendo, aqueles relatos de cotidiano. A gente não falou também que o Rubem Fonseca é um cara muito pé no chão, muito realista. Dificilmente você vai encontrar a ficção científica, um relato mais fantástico nas obras dele, né? Tudo muito cru e muito urbano. Uhum. É. Bom, se fosse pra fazer uma sinopse do livro, qual seria? Ah, eu, como são vários contos, né? Eu diria que são relatos do cotidiano, relatos de violência urbana, textos diretos, né? Desse escritor chamado Rubem Fonseca, como eu já falei, um poeta da violência também. Poeta do sexo também, da pornografia, de alguma forma, né? Mas são relatos cotidianos de personagens imperfeitos, né? Relatos de frustrações de personagens imperfeitos. Eu vejo muita frustração. O título Feliz Ano Novo, pegando pelo texto, né? Que é o Feliz Ano Novo, é uma mensagem muito otimista, né? Que você dá e tal. E eu acho que os contos, eles falam muito sobre pessimismo, o próprio pessimismo do Rubem Fonseca, e eu diria que são relatos de violência, né? Relatos pessimistas sobre a pessoa, desse autor chamado Rubem Fonseca, que é um dos maiores contistas do Brasil, um dos maiores escritores que o Brasil já teve, né? Tem ainda, no caso, né? Que ainda é vivo. Legal. Bom, uma curiosidade, uma bobagem agora, mas que eu acho que é uma coisa que mudou de quando o livro foi escrito pra hoje, é que o peso enorme que se tem pro homem broxar, tipo, o homem broxar é o pior crime que o homem poderia acontecer, o cara pode ser preso, o cara pode fazer o que for, mas ele não pode admitir que broxou nunca. Isso, eu acho, uma diferença que a gente tem hoje em dia interessante, né? E demonstra também o período em que o livro foi publicado. O que também, o livro não deixa de ser um registro histórico de uma época. E nessa edição que eu li, da Nova Fronteira, tem um dos textos finais em que faz justamente uma análise sobre a época em que o livro foi publicado, que ele foi proibido pela ditadura, aí houve toda uma movimentação de artistas pra liberar, ele foi chamado de pornográfico, disso e aquilo. E é interessante ver que o próprio autor, de certa forma, meio que se defende num dos contos finais aqui do livro, que é o conto Intestino Grosso. É o último conto do livro. Isso. Que ele bota um autor sendo entrevistado, né? O autor, inclusive, é meio... Ele não trata bem os jornalistas, vamos dizer assim. E isso parece que ele tá traçando um autorretrato, né? Inclusive nos textos posteriores aos contos também, há uma análise que muita gente tenta fazer esse paralelo entre o autor do texto e o Rubem Fonseca. Exato. Na verdade, a gente precisa falar sobre a figura do Rubem Fonseca. Ele é um cara totalmente antissocial também, você até tocou aí no assunto, né? Ele, pessoalmente, ele é um cara avesso à imprensa, te desafio a procurar uma entrevista dele no YouTube pra ver se você encontra alguma coisa recente, é complicado. Se você não encontra o cara super difícil, esse conto ele é muito legal, né? Ele tem uma frase, até separei aqui, que ele fala que esses escritores pensam que sabem de tudo, né? Eu acho que ele tá fazendo meio análise mesmo já, talvez até imaginando que ele fosse receber essa crítica e, de repente, não fosse passar pela censura, né? Tem muito disso e é meio, esse texto é meio que uma justificativa dele pra muito que ele pensa, por mais cínico que seja o discurso que tem no conto, né? De alguma forma, ele, eu acho, talvez se defendendo, justificando de alguma forma, né? E falando sobre ele mesmo. Eu também faço essa leitura que você faz também. Não duvide que tenha sido isso que tenha acontecido. É. E, inclusive, nesse ponto que a gente fala da pornografia, que tanto pegavam no pé dele na época, o que a gente vê é como o sexo é um tabu muito maior do que a violência, né? Exato. Até complementando, você falou a história do homem brochar, aquela coisa toda que era um grande tabu. Esse livro, né? Como você falou, o retrato da época, a gente tá vivendo um momento interessante de se questionar machismo. Eu vou dizer que essa história do homem falhar no sexo também é um resultado do machismo, do cara ter que ser o machão, tem que pegar todo mundo. Um dos personagens, inclusive, do Rubem Fonseca, ele tá cheio de personagens assim. Um cara que não leva desaforo pra casa, né? E quer se acertar. Um dos contos que eu falei, que não está nesse livro, que é esse conto A Força Humana, ele fala muito disso. O personagem é um cara que, em determinado momento, ele percebe que o cara que é como fosse o sensei dele lá, o professor dele, tá começando a valorizar mais outra pessoa. E quando esse cara olha torto pra ele, ele vai lá, cai pra dentro, né? E muitos dos personagens dele são personagens que estão tentando provar a masculinidade deles, né? Um conto bacana de fora desse livro, que não tá aqui, que é A Confraria dos Espadas, que é um livro que ele fala de um... como fosse uma confraria de homens que eles estão procurando encontrar uma forma do homem gozar sem ejacular. Tem esse conto sobre isso, e é um conto muito engraçado, né? E também ele vai tratar do tabu, do sexo, com relação ao homem também, porque a gente também tem tabus com relação a isso, mas como você falou, são coisas que, felizmente, a gente tá vencendo, a gente tá tirando o elefante branco da sala, né? Ele tá começando a conversar sobre esses temas, né? E isso é legal na época e isso não existia, né? E eu acho que os censores também analisaram, esse cara tá falando de putaria demais, a gente não pode deixar um livro desse jeito sair, né? E esse conto final, Intestino Grosso, ele vai falar disso, né? E aqui eu tô vendo aqui o conto, tô vendo uma frase que é interessante, que na hora que ele fala que esses escritores pensam que sabem de tudo. Aí o editor, que é o cara que responde lá, o cara que tá também no texto, ele fala é por isso que eles são perigosos, né? E aí é um paralelo muito legal de se fazer com a história da censura, né? A censura percebeu que esse livro ele tem, tinha um potencial de perigo muito grande, né? De sair, de você, de alguma forma, contaminar as pessoas com essas ideias, né? Que questionavam o que é uma ditadura, o que era a ditadura militar, que eu acho que também a ditadura militar, ela defende muito esse ponto de vista do homem machão e tudo. Tem toda uma ligação com relação a isso, né? A figura do militar eu acho que traz muito disso. É verdade. Paulo, tem uma coisa que eu posso falar que pode ser interessante, vou te sugerir a pergunta. Diga. Que eu ia falar e eu não conseguia encaixar, eu tô nebrando agora. É a minha relação com esse livro, que eu acho que é uma história legal. Como eu conheci esse livro, como eu cheguei nesse livro. Tá, então conte pra gente como é que Rubem Fonseca entrou na sua vida. Cara, é engraçado porque eu já era, eu sempre fui um leitor voraz, assim, de tudo. Eu devia ter, eu não sei, vou chutar, uns 14 pra 15 anos. Tinha sido convidado por um tio meu, que mora em outra cidade, pra ir dormir lá na casa dele, que meu primo, que era filho dele, era muito meu amigo, um primo que eu gostava bastante. E eu tava na casa deles, e na época o meu primo tava, tinha uma namoradinha e tudo, né? Uns dois anos mais velho do que eu. E quando foi à noite, ele se pendurou no telefone com a namoradinha e me deixou lá de escanteio, de lado, cara. E eu fiquei na casa dele lá, meu, abobado. E esses meus tios, eles gostam muito de leitura, muito de livro, mais até do que na minha casa. Minha mãe gostava bastante, mas esses meus tios gostavam mais ainda. E tinha lá uma prateleira de coisas, cara, cheio de livro. Eu sempre li tudo, li até bula. E me chamou a atenção o Feliz Ano Novo, o livro. Enquanto o meu primo ficava com a namoradinha, eu comecei a ler os contos, sabe? E, cara, sei lá por quê, cara, folheando, eu parei no passeio noturno pra ler. Aí eu tinha 15 anos, era um negócio muito doido pra mim esse conto. Ele tem um final bem interessante, né? Porque o legal dele é a virada pro final. E quando eu lia, eu fiquei louco, cara. Eu falei, quem é esse cara, bicho? Eu lia outras coisas na escola que não tinham nada parecido com aquilo, né? Aquele tom de violência. Era o mundo novo que tava se abrindo pra mim, né? Com relação, cara, como é que um cara escreve isso, né? Que doideira, que virada foi essa, que coisa violenta é essa? E eu, enquanto o meu primo tava com a namoradinha, eu comecei a consumir esse livro loucamente ali mesmo, na frente, e fiquei apaixonado pelo jeito de escrever dele, esse discurso indireto dele, de não usar travessão, de não usar nada. O cara escreve tudo, bota diálogo dentro do texto, é uma loucura e tal. E ele consegue amolar bem o que é a voz dos personagens dele dessa forma. Eu acho muito interessante, que é, ele tem um discurso, assim, ele usa bastante gíria e tal, e é bem legal, ele é pouco formal, né, o Rubem Fonseca, mesmo pra época dele. E aí eu fiquei louco por causa disso, cara, porque meu primo tava pendurado no telefone com a namoradinha, e eu aproveitei e derrubei o livro quase inteiro na madrugada, esperando ele terminar a telegação dele, cara. Interessante isso. E fiquei fascinado pelo jeito de escrever daquele cara, e eu acho que, inclusive, depois dele, ver o Tarantino, ver o Garf Ennis, que é um roteirista de quadrinhos que é muito violento também. E aí eu acho que eu fui encontrando o Rubem Fonseca nesses caras e fazendo deles os meus autores prediletos também. É engraçado que esse livro, pra mim, me remeteu muito à Laranja Mecânica. Laranja Mecânica, o livro é de 62. Ah, então o livro veio antes, Laranja Mecânica. Veio antes. De repente, o Rubem pode até ter lido o livro do Anthony Burgues, né? Que é o livro. O filme veio depois. Aliás, o filme aqui, se eu não me engano, já era a década de 70. Eu já não sei se é antes ou depois. Tenho que ver. Mas talvez, não sei, pode até ser que ele tenha lido, né? De alguma forma, esse... É, porque eu senti a mesma banalização da violência, né? O esvaziamento do sentido que a gente vê no Laranja Mecânica, eu senti no Feliz Ano Novo. Sim. Então, eu achei que tem uma proximidade. De certa forma, a violência é sempre um tema que tá pairando a cabeça da gente, né? O ser humano é um ser violento por natureza. Sim. Agora, eu acho que, pra eles, é mais forte. Eu acho que tanto o Burgues como o Fonseca, eles são autores de underground, né? São caras alternativos pra época deles. Eu acho que o momento deles, assim, de literatura, se não me engano, é pós-modernismo, né? São pós-modernos. E eu acho que já é uma geração mais crua mesmo, talvez afetada pelo... É bem na mesma época do movimento hippie e tal. Eu acho que já é afetado pelo underground, de experimentar, de ser mais cru, de ir pra rua, né? De celebrar o lixo mesmo, esses caras, eu acho que tem muito dessa proximidade, né? Eu tô vendo aqui que o filme, ele é de 71, se o livro é de 75, eu não duvido nada que o Rubem tenha assistido lá na Jamecânica no cinema. De repente, até tem uma influência aí. Mas, assim, o Rubem, eu acho que o primeiro livro dele é de 62, 63. O primeiro livro de contos dele. E ele já tinha esse discurso, já. Ele já era mais ou menos assim, já. Eu acho que é muito do momento mesmo, viu? De literatura que o mundo tava passando. Entendi. Às vezes, essas semelhanças, assim, parecem um decorrer do outro, mas às vezes são... Simplesmente, o assunto tá pulsando na sociedade e ele pipoca em vários pontos ao mesmo tempo, né? Exatamente. Eu acho que é muito... Eu não sei, fazendo uma análise, a Segunda Guerra foi em 45, 30 anos depois da Segunda Guerra. Já era um cara nascido depois da Segunda Guerra. Eu acho que tem muito disso, né? Se você for pesquisar, é a raiz da coisa. Mas eu acho que tem muito essa coisa do underground mesmo. Eu vejo muito no texto dos dois, né? O texto do Rubem, como eu falei, esse discurso indireto, não tem travessão, não tem nada. É uma coisa... Eu vou dizer experimental, talvez seja exagerado. Vanguardista, talvez seja exagerado isso. Mas tem muito essa coisa de você questionar o formal, né? Porque o formal é travessão. Então, ele mistura tudo e você, às vezes, não sabe se é o cara falando ou se é o narrador falando. O narrador fala pelos outros, né? Nos contos, é engraçado isso, né? Ele vai... Sai daqui, falou o cara, né? O cara junta tudo, não bota nem vírgula, às vezes, né? É engraçado. Não tem aspas, não tem nada. Ele mistura o texto do narrador com o diálogo. Mas o texto é ágil de ler. Sim. Essa falta de formalidade não significa dificuldade de entendimento. Exato. Eu acho que é muito pra dar velocidade também, né? Isso aí, com certeza. Tem momentos que tem parágrafos imensos, cara. Que ele reproduzindo o pensamento de um personagem, né? E que eu acho que esses parágrafos imensos também... Você lê rápido também, né? E quando você se pega lendo, correndo também. É recurso mesmo do autor, né? De fazer com que você leia rápido. Porque naquele momento, talvez, o personagem esteja se expressando rápido. Ele esteja pensando rápido. Ou ele esteja nervoso com alguma coisa, né? Mas, assim, eu acho que quebra muito o formal, né? Eu lhe confesso que eu não li Laranja Mecânica, o livro, né? Sou fã do Stanley Kubrick, do filme, né? Adoro o filme demais, né? Tá casando com tudo isso que eu já falei aqui agora. Kubrick também é um cara... Ele é meio que um poeta da violência. Mais um poeta do sexo do que da violência. Mas tem muita violência no trabalho dele também. E eu adoro o filme, mas eu não li o livro. Não sei como é que é o jeito de escrever do Anthony Burgess, né? Sou louco pra pôr a mão nessa versão que saiu brasileira aqui, que é lindíssima. Ainda vou fazer isso ainda. Tá certo. Bom, eu acho que é isso. A gente passou uma geral pelo livro. Então, assim, o livro não se resume a um universo marginal no sentido de favela, né? De pessoas pobres. Mas é um livro marginal no sentido da palavra à margem da sociedade, né? Pessoas que vivem a violência ou o sexo com um certo extremismo. Embora nem todos os contos, né? Tem alguns contos que parecem que são pessoas que poderiam acontecer com a gente também. Sim, tem. No geral, tem bastante violência. É muito cru o texto. Às vezes quando não tem a violência e o sexo, mas ele de alguma forma... Ele dá porrada no texto dele, cara. E eu já vi em entrevista dele, uma das poucas que ele já fez, que é o interesse dele. Ele gosta de incomodar. Ele gosta de incomodar. E o sentimento de incômodo, eu acho que é uma coisa que seria o grande resumo da obra do Rubem Fonseca. de te deixar incomodado, né? Um cara que escreve um livro, né? Como... Deixa eu até ler o título aqui, porque eu sempre... Secreções, excreções e desatinos, né? É um cara que tá falando sobre... Tem um conto que chama nesse livro, chama Copromancia. Copromancia, né? Se você for pegar... Tem aquela... Como é que se chama? Como ler a mão? Alguma coisa mancia? Vamos lembrar agora o nome, ó. Quiromancia, a leitura da mão. Quiromancia, que é da mão. Copromancia. Vocês sabem o que é copro, o prefixo? É, seria a leitura dos excrementos, né? Exatamente, né? Então, você imagina. O negócio dele, cara, te incomodar, te deixar enojado mesmo. Isso é o grande elo comum da obra do Rubem Fonseca. Ele quer te incomodar. Ele já falou que, pra ele, um texto não tem valor se ele não incomoda o leitor, pro Rubem Fonseca, né? Então, eu acho que ele cumpre bem o papel nesse livro, em todo o texto dele, em toda a bibliografia do Rubem Fonseca, ela tá aí pra incomodar quem gosta de ser incomodado, de pensar, de refletir sobre as coisas, né? E é por isso que é uma obra que tem um potencial combustível muito grande. Eu acho que a censura já tinha percebido isso e tentou fazer com que esse livro não acontecesse, não fosse lançado. É, tá certo. Bom, é um livro que tá aí pra movimentar as pessoas, né? Tirar a gente da nossa zona de conforto e fazer a gente pensar um pouquinho sobre estas questões e principalmente sobre a questão dessa vida moderna e urbana, né? E o quanto a gente não se esvazia por conta dela e não vira um monte de formigas. Exatamente. Eu acho que tem muito disso mesmo. Então tá certo. Tem alguma última consideração que você gostaria de fazer sobre o livro? Apenas leiam Rubem Fonseca. Se você não conhece, senhorzinho aí fez 90 anos em 2015, merece a sua leitura. Um dos maiores contistas do Brasil, um dos maiores escritores do Brasil, assim, cara, escreve muito bem, cara. Mesmo que você... Você vai encontrar um conto dele que você goste, qualquer lista com os melhores contos já escritos no Brasil vai ter conto do Rubem Fonseca. Então, assim, conheçam o Rubem Fonseca, vale muito a pena. É uma das melhores coisas que o Brasil tem a oferecer em termos de literatura, tá? Coloca a mão no nariz, né? Você sabe, Paulo, quando você vai tomar um suco que você não gosta, né? Um líquido que é um... Você já sabe que você não gosta, você bota a mão no nariz pra não sentir o gosto, às vezes, né? Mas porque você precisa tomar o suco, porque tem as vitaminas que você precisa, né? Então, às vezes, o texto do Rubem Fonseca você tem que colocar a mão no nariz, saca pra ler. Mas coloque a mão no nariz e lê, porque vale a pena. Ele vai te falar um pouquinho, às vezes, sobre um universo que você não conhece, um Brasil que você não conhece, né? E vai fazer você pensar sobre o porquê, né? Por que o personagem está fazendo aquilo, é daquele jeito, por que ele banaliza a violência daquele jeito. E são questionamentos bem interessantes de se fazer. Então, conheça o Rubem Fonseca, né? Merece demais ter a sua bibliografia apreciada e ter um monte de coisa diferente aí pra quem quiser conhecer o trabalho dele. Ah, legal. E você citou anteriormente o machismo e o conto que eu mais gostei no livro é um conto chamado Corações Solitários, que eu acho que, de certa forma, trata bastante dessa questão do machismo, da carga que o homem tem que ter de não poder ser sensível e lidar com a sua sensibilidade às escondidas. Então, recomendo a leitura desse conto também. Ele é lindíssimo, é o segundo conto do livro e é muito bacana a gente se escrever, e a gente tá falando muito de mulher hoje no entretenimento e tudo, essa coisa toda e tal. É um texto que ele é curioso. É, isso aí. Bom, Zé, onde é que o pessoal te encontra aí na internet? Fala um pouco aí dos seus livros. Bom, eu tô no meu site, é o lugar mais fácil que aglomera tudo, é só colocar zeweliton.com zeweliton.ze e você vai encontrar tudo o meu lá, né? Assim, Facebook, Instagram, tudo é zeweliton. Pra quem quiser acompanhar um pouquinho do meu trabalho, lancei dois livros recentemente, dois quadrinhos, na verdade, duas graphic novels pela editora Draco. Em 2014, lancei Quem Matou o Jorniguin, que foi muito bem recebido pela crítica, foi indicado como o melhor roteirista do Brasil esse ano por esse livro, foi muito bacana. E no ano passado, 2015, lancei um quadrinho do gênero steampunk, né? Eu também sou louco com ficção científica, chamado Steampunk Ladies, Vingança ao Vapor, Faroeste, pegada de ficção científica, também protagonizado por mulheres. Então tem alguns discursos legais que ele traz, quem quiser conhecer também, tá? Ambos lançados pela editora Draco, fácil de encontrar na internet, né? Então quem quiser, e me acompanha aí, tem várias coisas pra lançar esse ano. Agradeço demais, Paulo Espaço, cara, muito bacana. Sou fã do Caixa de Histórias, acima de tudo. né? Tô sempre acompanhando o trabalho, conhecendo livros fantásticos através da tua voz, que é muito legal, né? Então agradeço demais o convite. Eu que agradeço. Alguma rede social que você queira compartilhar? Vai no basicão, né? Facebook.com.br Zé Welton, Twitter.com.br Zé Welton também, eu gosto bastante de usar o Twitter. Quem for lá vai saber um pouquinho do que eu tô falando e indicações de coisas da cultura pop, que eu gosto de fazer bastante, gosto de fazer minhas críticas sobre coisas que estão sendo lançadas, tá? Aí também tem um pouquinho de Zé Welton em iradex.net também, né? Tem alguns textos meus lá, participei já de alguns podcasts com os meninos, tô em débito com eles, porque eu sou, pela segunda vez, sou recém-pai, então tô agora dando uma atençãozinha assim especial pra minha segunda bebê, mas em breve vou estar gravando mais com os meninos também, então quem quiser também tem um pouquinho de Zé Welton lá no podcast do Iradex, pode procurar, tá? E é por aí, cara, Zé Welton no Google, meu amigo, vai aparecer muita coisa, posso garantir isso pra vocês. Tá certo, então. O e-mail do Caixa de Histórias vocês já conhecem, é caixadehistorias arroba iradex.net, o Facebook é facebook.com barra caixadehistorias podcast, o Twitter é caixa underline histórias, e entrem no grupo Pandores, façam parte dos pandores, é lá que a gente discute todas as novidades que a gente traz aqui pro podcast. E se você ainda tem interesse em participar do nosso curso de expressão ao vivo, no post desse episódio tem um link pra um formulário onde você pode se inscrever neste curso. Tá certo? Também vamos ter uma versão em hangout deste curso, que assim que eu tiver algumas datas mais certas eu já aviso pra vocês. E se você gosta do que a gente faz aqui no Caixa de Histórias considere colaborar com a gente no nosso Patreon, o sistema de patronato, tá? Você colabora pode ser com um dólar, pode ser com quanto você puder, e você vai estar ajudando a gente a ter cada vez mais qualidade aqui no Caixa de Histórias. Outra coisa que você pode fazer é sempre que você for comprar um livro você clicar num dos links que a gente tem de compra no post dos episódios. Aí a gente ganha uma comissãozinha com a compra dos livros que você fizer. Bom, Zé, muito obrigado por você ter vindo aqui participar. O livro é fantástico e a sua presença aqui engrandeceu muito o programa. Desejo muito sucesso pra você aí. Os seus quadrinhos são lindíssimos. A gente vê que você também sabe escolher os artistas pra trabalhar junto com você. Obrigado. Então, desejo aí sucesso e confiram os quadrinhos aí do Zé Wellington. Valeu, cara. É isso, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto